Gente, olha só, eu tô aqui com vocês pra saber, eu quero saber se eu tenho algum valor pra receber, tá? E também já vou ensinar como fazer, ó. Aqui estamos no Banco Central, tá? Pra quem já tá sabendo a notícia, calma, nesse vídeo é porque já está sabendo da notícia que tem gente que tem valores a receber. Então, estou aqui neste site, ó, valoresareceber.bcb.gov.br Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? E temos aqui, ó, Banco Central do Brasil, beleza? Valores a receber, consulta pública. Temos aqui a opção de CPF ou CNPJ. Se você é uma pessoa física, é pra você, então é CPF, tá, gente, ó? Então é CPF. Agora, se é pra empresa, vamos clicar em CNPJ. Mas então, no caso aqui é CPF. Insira o CPF, digite os números do seu CPF aqui, e abaixo a data do seu nascimento. Então, vamos lá. Digitei, agora eu vou fazer o quê? Vou clicar aqui em consultar, hein? Espero ter um valor, hein? Espero, espero. Vamos torcer, vamos torcer. Vou clicar aqui em consultar. Então, gente, olha só. Pra mim, não foram encontrados nenhum centavo aqui, né? Valores a receber para os dados informados. Nada, 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 nada. Verifique se a data de nascimento está correta. Se estiver errada, refaça a consulta. Tá certo, né? Então, não tenho nada, gente. E pra você? Apareceu alguma coisa aí? Conseguiu verificar certinho? É isso, é bem tranquilo. É só colocar os dados aí, consultar, e você já consegue verificar esta informação. E é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.